Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner aqui para mais um vídeo do nosso canal Classe A TV e a minha convidada de hoje é a querida Isabel Santos. Tudo bem Isabel? Tudo ótimo, Fabiana. Obrigada por esse convite e me sinto lisonjeada de estar aqui no canal maravilhoso com você. É um prazer de receber aqui, querida. Bate papo. Isabel é decoradora, ela faz muitas coisas maravilhosas e a gente já vai conversar aqui com ela. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos e sua família, nos seus grupos de WhatsApp, porque o que é bom tem que ser compartilhado, não é mesmo? E o assunto de hoje vai estar muito bacana, vocês vão gostar. E se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta por aqui. Introdução feita, agora vamos ao nosso vídeo. É um prazer ter a Isabel aqui com a gente. A Isabel já é uma grande parceira de muitos anos. Ela trabalha com decoração, ela faz cada coisa linda e eu vou querer que ela conte um pouquinho aqui para a gente, para vocês e para mim aqui. Um pouquinho da história, né Isabel? Como foi que você começou toda essa sua trajetória? Olha, você me contou que você é formada, mas é em outra área, né? Qual é a sua formação e como que tu começou nessa área de decoração? Então, eu acho que eu desde pequenininha já era decoradora, sem saber, né? Então, de formação eu sou pedagoga, trabalhei na área, muito novinha, depois enveredei para uma área comercial, nada a ver, e depois fui para a área de terceirização de mão de obra e trabalhar com produção de eventos corporativos, que eu sempre tive e dei esse tom, essa coisa da decoração, né? E aí eu agreguei isso dentro da minha empresa, né? Por paixão, por amor a essa profissão linda, que eu amo, né? De paixão. E fui investindo nisso, fazendo cursos, né? Hoje eu tenho curso de florista, então os arranjos nas minhas decorações de casamento, boldas, né? Eu faço os arranjos também. Ah, então você fez uma especialização com florista, né? Sim, tá, sim, fiz um curso de florista, né? São técnicas, são... Eu falo sempre com amor. Quando você faz tudo com amor, tem um diferencial para o seu trabalho, né? Ele é reconhecido e ele é envolvido nessa atmosfera do amor, né? Lógico que as técnicas, o aperfeiçoamento, através de cursos, né? Isso te dá todo um aparato, né? Para você realizar de uma forma melhor, mais econômica, né? E funcional da coisa, né? Então, muito bacana esse trabalho. A Isabel, como ela é formada, né? Você falou que é formada em pedagogia, né? Isso. Que é uma área totalmente diferente, né? É voltado mais para a questão de educação, né? Isso, exatamente. E formação. Mas acaba que a gente também forma clientes, amigos, né? E isso, eu não acho que tenha sido uma formação dispersa por algo que eu faço hoje. Porque quando a gente trabalha com gente, né? A gente trabalha com o público, a gente trabalha com pessoas. Então, isso dá um... Um respaldo. Um respaldo, né? E um tato para você lidar um pouco com as pessoas. Isso eu acho que me ajudou bastante. Com certeza. É um curso muito bom esse de pedagogia. Aprende a lidar com pessoas, né? Com a verdade. A formar, criar pessoas. Exatamente. De uma certa forma, eu gosto muito de mimar, sabe, Fabiana? Então, isso me ajuda. As minhas clientes, as minhas noivinhas, né? Claro. Elas são sempre bem mimadas. Eu gosto disso. E é importante a gente ter, né? Esse cuidado, esse carinho, esse diálogo com o cliente. Porque o cliente, ele está ali, muitas vezes, ele está querendo realizar um sonho. E é verdade. Fabiana, eu falo sempre. As noivas me perguntam, né? Ah, isso é certo, isso é bonito. É o seu sonho. É o seu dia, né? Não adianta. Eu tenho um estilo. Eu tenho o meu estilo de decoração. É um pouco mais intimista. Pode-se dizer que a maioria dos meus clientes, dos eventos que eu trato, são mais intimistas. Mas, assim, o meu estilo de decoração, ele é mais desconstruído. Ele não é aquela coisa muito engessada. Mas, ele, esse é o meu estilo. Mas, eu sempre falo e deixo um aperto para as noivinhas que, olha, é o seu sonho, né? Como é que você sonhou? Porque você sonha com o casamento de criança até a sua vida adulta e, às vezes, né? Mais madura, você vai casar. E, então, assim, você tem o sonho, né? Mesmo aquelas que, ah, casou, né? Está casando, renovando os votos. Ela tem aquele sonho. Ela tem uma ideia. E é a ideia e o sonho da noiva, né? Então, a gente vai fazer e realizar aquele, idealizar aquele sonho. De uma vida inteira, muitas vezes. Exatamente. É muito importante esse diálogo com o cliente para compreender, né? O que o cliente quer. A Isabel deu o exemplo aqui de uma noiva, né? Porque a gente sabe que casamento é um dos eventos mais organizados, mais aguardados, né? Vamos dizer assim que a noiva se organiza muito tempo depois. Ela sonha uma vida inteira para um dia chegar naquele dia de realizar aquele sonho. Então, realmente, tudo isso tem a ver, essa formação que ela tem, com essa área que ela atua, tudo tem a ver, né? Essa importância dessa conversa, né? Com o cliente. E a gente fez alguns eventos juntos, Isabel. Eu queria que tu comentasse sobre Elopment Wedding, que é aquele casamento a dois, né? Que, recentemente, a gente até fez um juntos, né? Eu, na área de fotografia, ela com a decoração dela maravilhosa. Ficou lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. A gente vai estar mostrando aqui para vocês na tela alguns trabalhos da Isabel. Então, assim, qual a diferença de um evento pequeno para duas pessoas, como esse que a gente está falando, que é o momento atual, né? Vamos dizer assim. Para um casamento enorme, né? Basicamente, seria a quantidade de itens, né? Que se usa na decoração. Eu falo da quantidade de flores, basicamente. Porque, assim, você vai ter sempre os mesmos ambientes. Seja para um casamento a dois, né? Ou para um casamento para 200, 150 ou 100 convidados, né? Realmente, Fabiana, é os itens e a quantidade de flores que a gente vai utilizar. Agora, nem falo do tipo de flores, mas da quantidade só. Sim. É o único diferencial para mim, né? Em relação ao trabalho, à dedicação, de preparar cada cantinho. Você tem um cantinho, um cenário para cerimônia, você tem um cantinho, né? Para a mesa, o brinde, né? A mesa do bolo, os docinhos, né? Lógico, vão ser a quantidade de itens, basicamente. Inclusive, Fabiana, o meu foco sempre foi esse, né? Eu comecei trabalhando com essa parte de decoração, com esses eventos intimistas. Então, assim, hoje, não só hoje, mas desde o início, eu estou na área de produção corporativa há 15 anos, né? Na decoração, eu estou há 4, 4 anos. E eu sempre trabalhei com esses eventos intimistas, né? Eu gosto dessa atmosfera. Aquela coisa da mesa aposta, né? Da mesa aposta, em casa, por exemplo. Um evento que é super comum com meus cases, dos meus clientes. Por exemplo, uma revelação, né? O chá revelação, que hoje tem muito, né? Para a família toda, tal. Eu já fazia um chá revelação, por exemplo. A mãe, os noivos, né? Ou, na verdade, o marido, uma mulher mais jovem. Sobre que estava grávida, queria chamar. Os pais eram de fora. Esse era um cliente, inclusive, que veio do corporativo. Eu atendia ela no banco, que eu atendo, no corporativo. E aí, ela, assim, grávida. Os pais vêm de fora. E aí, foi muito interessante, tá? Eu quero revelar um dia das mães. Olha aí a ideia, gente. É, uma ótima ideia, né? Dia das mães. E aí, o café da manhã, para revelar que estava grávida para os pais. Então, eu fui para a casa dela, decorei a casa com os portas-retratos. É meio que um joguinho, assim, de ir da caça, né? Digamos, da mãe, né? Então, eu coloquei lá uns portas-retratos, né? Com o exame, com o resultado do exame, com umas fotinhas, umas coisinhas de bebê, uns detalhes. Então, eu preparei todo o café da manhã e quando eles acordaram, eu estava já a mesa posta, o café na mesa, né? E aquele café bonito, aquele café elegante, uma mesa linda, tipo, maravilhosa. Tudo de bom. Então, isso foi uma coisa que sempre teve no meu portfólio, né? E hoje, mais que nunca, é uma tendência, né? Das pessoas fazerem evento em casa, receberem em casa. Então, um jantar, uma comemoração, um aniversário, uma boda. Eu acho que celebrar é principalmente nesse momento. Eu acho que a gente não pode deixar de celebrar, sabe? Não, pode, eu também te encordo. Com tantas dificuldades, de tantas coisas que a gente vem passando. Então, assim, uma oportunidade de celebrar a vida, de celebrar um novo membro da família, né? É super importante. Eu concordo plenamente. E essa questão que a gente estava até falando antes daqui, da mesa posta, dos eventos intimistas, que aí você, a gente não deixa de comemorar, só que com um número reduzido de pessoas, uma coisa familiar, mas você tem um toque de um profissional que vai lá, que faz aquela mesa bonita, coloca aqueles enfeites lindos, cria um clima diferente, né, Isabel? Exatamente. Você fazer uma arrumação assim. Sim, sem sombra de dúvidas, flores, né? Um toque diferenciado, né? Isso faz toda a diferença. E você pode fazer isso dentro da sua família. Até no dia a dia, você pode arrumar a mesa, colocar aquela mesa bonita pra um café da manhã, pra um almoço especial. É super importante. Isso é afeto, Fabiana. Eu acho que isso é uma forma de demonstração de carinho. O quanto que a gente está carente, né? O quanto a gente precisa de afeto. Com certeza. E outra coisa, outro assunto maravilhoso que eu tenho também pra perguntar aqui pra Isabel. Eu sei se vocês estão aí assistindo a gente. Vocês estão vendo aqui no meio essa cesta maravilhosa. Eu quero mostrar pra vocês, porque essa aqui é minha. Mas a Isabel, ela também faz, gente, cestas maravilhosas como essa. Cesta de café da manhã, não é não? Sim, café da tarde, café da manhã de domingo, café do sábado, para todas as ocasiões, aniversário de casamento, pedido de namoro, por que não? Por que não fazer de um dia comum um dia especial? Todos os dias são especiais. Você viu aí o canal? Todos os dias. Gente, olha... É especial. Eu tenho que mostrar. Eu vou mostrar pra vocês aí, especialmente depois, os detalhes. Mas eu quero mostrar que vocês vejam aqui. Olha o carinho. Hoje é um dia muito especial. Ela colocou uma dedicatória aqui no verso pra mim e pro Fernando. Colocou as iniciais aqui da gente no laço. E é super caprichada essa cesta. Você também cria essas cestas por encomenda, não é não, Isabel? Exatamente, faço, por exemplo, dia das mães, que tá aí bem próximo, né? Café da manhã, um presente especial. Foi uma inovação aí do meu trabalho, porque eu amo flores, inclusive bem flores, viu, Fabiana? Tô vendo aqui tudo que foi aqui dentro. O que que tem aqui dentro? O pessoal sabe. Aí é um café com afeto, tá? Um café com afeto. Ele vai geleia, ele vai... Tem um croação, pão de queijo, quentinho, tá? Você recebe ele morninho em casa, tem um sanduíche quente, frios, com frutas frescas, né? Uva, pitaia, aí tem algumas delícias, né? Wafer, biscoitos, os biscoitos são caseiros, desenvolvidos na minha cozinha gourmet. Eu também sou gourmet, viu, Fabiana? Eu gosto de comer, ele entendo bem. Adorei, olha, gente, essa cesta... Ela chegou com essa cesta aqui hoje e disse, Se é pra você, eu nem queria, né? Nem queria, mas é claro que eu queria, porque eu adoro. E eu vou mostrar tudo pra vocês também nos nossos stories. Acompanhe no arroba Classe A TV no Instagram, que eu vou filmar tudo, vou abrir, vou mostrar tudo que tem aqui dentro. E agora eu quero que a Isabel fale aqui pra gente o contato dela. Como é que faz pra contratar vocês, Isabel? Tanto pra fazer esse trabalho que a gente conversou, né? De evento intimista em casa, ou posteriormente, quando a gente recomeçar os eventos fora também, né? O seu contato e pra encomendar a vocês. Maravilhoso. Estejam à vontade, todo dia a dia, de fazer alguém feliz, mais feliz, né? E especial. Ela fez muito feliz aqui hoje. Os detalhes, Fabiana, realmente fazem toda a diferença. Maravilhoso. Realmente a personalização, esse mínimo, esse cuidado. Eu falo que não é uma cesta, porque a cesta me remete àquela coisa do papel que era com... Fique, viu, gente? É porque vocês daí, vocês vão ver que eu vou mostrar as fotos, mas tá muito chique, tá lindo. Ó, o papel aqui totalmente personalizado. É, sem contar as delícias que eu tô vendo aqui, vocês não têm ideia. Eu tô vendo aqui, biscoitinho, bolo de bolo, tem frutas. Tem um café completo aqui. Tem um café completo aqui, pra duas, até duas pessoas. Pra duas pessoas, se tiver três em casa, eu posso também, que é bem fato. Um presente lindo, maravilhoso, você merece. Faça teu contato. E o meu WhatsApp, tá? Vocês podem contratar, entrar em contato pelo 99633-0663. Vai tá aqui na tela pra vocês e o Instagram da Isabel também, pra que vocês entrem em contato com ela e façam encomenda dessa cesta e ela pode montar, de acordo com o que a pessoa quiser também, você faz sugestões, né? Sim, normalmente tem uma conversa, né, com uma pessoa que vai presentear, enfim. E aí, se é uma boldas, né, uma comemoração de aniversário, se é um dia especial, se é uma data comemorativa do casal, enfim. E uma coisa legal da personalização, Fabiana, quando é uma bolda, bolda de madeira, bolda de algodão, boldas, enfim. A gente trabalha e faz toda a personalização e a apresentação em cima do tema da boldas, né? Então, uma ótima sugestão de presente pra vocês. Capricho, é um capricho, é um carinho. E é um presente maravilhoso. Quem ganha uma cesta dessa, adora. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu adorei. E eu sei que quem ganha gosta também, porque ali dentro vem muitas coisinhas, vem fruta, vem cafezinho, vem a flor. Sem contar que ela é toda linda, assim, toda arrumadinha. Então, assim, causa realmente uma excelente impressão na pessoa que vai receber um presente como esse. Obrigada pelos elogios, Fabiana. Esse é o meu trabalho, tá? Um pouquinho do teu trabalho, porque as pessoas podem conhecer muito mais acessando o Instagram da Isabel, que é Isabel Santos Decor. Isso, Isabel Santos Decor, exatamente, tá tudo lá. As cestas, os cafés, tem um box de queijos e frios também, queijos e vinhos. Tem várias opções, né? Tem várias opções, flores e chocolates. Você é quem diz, o nosso cliente é quem fala o que deseja. É isso aí. Eu quero te agradecer, Isabel, pela presença, por ter gravado aqui com a gente. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu desejo que você tenha muitos contratos, muitos cestos para entregar. Obrigada. Eu tenho só a agradecer a esse convite maravilhoso. Obrigada. Gente, espero vocês lá no meu Instagram. Podem estar em contato ou no WhatsApp. É isso aí. Isabel com a gente hoje, com essas dicas maravilhosas, essas dicas estão incríveis. E eu quero me despedir de vocês, pedindo mais uma vez para vocês curtirem, comentar e compartilhar este vídeo, que está maravilhoso, está lindo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Porque isso aqui também pode servir para presente. Está maravilhoso. Eles vão adorar essas dicas de hoje. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente posta por aqui. Um beijo grande no coração de todos vocês e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho